E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como transmitir o vivo usando o aplicativo OBS Studio, ok? Ou seja, entra aí na conta de vocês aí no Google, né? Vou começar por o Google, certinho? Entra no canal de vocês aí pelo Google, entra no canal de vocês, vai aí no YouTube, né? O ícone da foto de vocês aqui do lado direito da tela, vocês apertam em cima Vem em estúdio de criação aqui embaixo, essa engrenagem Aperta em cima Aí vocês vêm aqui em cima, ó Nessa camerazinha aqui vermelha, na parte de cima do lado esquerdo, do lado da foto do canal de vocês Fica até o final pra vocês aprenderem certinho, entendeu? Muito da hora esse vídeo aí Aperta em cima Vocês vão aprender direitinho como fazer a transmissão ao vivo Beleza? Aí você aperta aqui embaixo, transmitir ao vivo Aí É isso, galera Aperta aí em cima, editar Vou editar a informação da live de vocês Aqui em cima Vocês começam com o título, né? Da live Do que vai ser Vocês podem mudar aí Eu vou mudando aqui Aí vocês mudam aí o título Aqui embaixo vocês põem a descrição da live Aqui embaixo, galera, eu gosto de deixar Não listado, né? Porque depois, quando eu transmitir ao vivo Eu posso alterar alguma coisa, ok? Depois eu explico pra vocês Mais na frente Então, eu concluí Desse aqui embaixo Na parte de baixo aqui Vocês vão pôr A capa da Da live, tá? A miniatura Você aperta aí Esses três pontinhos Que tem aí Que é pra Escolher Uma foto, né? Pra vocês pôr de capa Vou escolher aqui Muito fácil mesmo, galerinha Esse tutorial aqui É muito fácil Vai demorar com Seis minutos Mas vocês vão aprender Do jeito certo, beleza? Sem enrolação Então Escolheu Agora vocês podem Escolher uma playlist, né? Eu não vou escolher Porque vocês podem colocar Não pra criança Se for o caso, né? Aqui não atinge a Minha idade, né? Vocês apertam aí Se vocês quiserem Pôr também Eu não vou pôr, né? Não precisa Aqui embaixo tem Bem embaixo aqui As tags, tá? Aí você põe as tags Que é pra Ficar chique o vídeo, né? O YouTube Encontrar o vídeo de vocês Se vocês descem aqui pra baixo Se quiser mudar alguma informação Já era Salvou Aí, galerinha Feito isso Vocês vêm bem aqui Do lado esquerdo Onde fica a chave, né? Chave da live Já tem bastante chave Aqui que eu Já filmo as live, né? Então Vocês apertam Criar uma, né? Ou senão Vocês podem Só copiar Então vou apertar Criar uma Aqui em cima Criar uma chave Aí vocês põem o título, né? Da chave Embaixo você põe a descrição Da chave E Salva Beleza? Vamos criar Aí Vocês apertam aí, ó Copiar Copiar essa chave Que agora vai lá pro OBS Do aplicativo, tá? Gravação Vocês vêm aqui, ó Vocês já Entram no aplicativo Do OBS Vocês vêm aqui na primeira cena Aqui do Segunda cena Do lado esquerdo Você aperta no mais Zinho Pra vocês Criar uma nova cena Você apertou em cima Apertou em cima E vocês põem o nome da cena Aí Beleza? Pode Colocar qualquer nome aí Aí vai Só Ok, né? Vocês vêm aqui na Nessa outra parte Aqui do lado direito Apertando mais Zinho E aqui vocês vão escolher O caso aqui A gente vai transmitir um vídeo Ao vivo, né? Já tenho o computador De um vídeo que eu tenho Então vocês Criam essa fonte aí De mídia Aí aqui vocês vêm Localizar o vídeo, né? Vocês localizam o vídeo aí na No computador, né? Que tá aí salvo O computador de vocês Escolher aqui, ó Escolher esse vídeo Muito fácil mesmo, né? Então Escolher o vídeo, galerinha Vocês apertam aqui, ó Abre Apertou já vai aparecer aqui E aqui vocês marcam Essa opção Lopo Pra ficar girando, entendeu? Tipo uma playlist, né? O vídeo ficar repetindo Vocês salvou aí Aí vocês apertam ok O vídeo já vai aparecer aqui, ó Legal, né? Chique Muito fácil mesmo, galerinha Então, galerinha Vocês vêm aqui, ó Em configuração Lembra aquela chave Que a gente copiou lá? Então vocês colocam aqui, ó Aquela chave Onde você copiou Lá no Google, né? Você põe aqui Colou Você aperta ok Beleza? Aí aqui, ó Do lado direito Nesse escurinho aqui Abaixo dos áudios Vocês apertam aqui É Propriedade avançada Aqui vocês marcam Essa opção aqui de baixo, ó Certo? Que é pro áudio sair Só o áudio da tela do computador E aqui vocês põem No último também É enviar áudio e mídia Beleza? Fácil mesmo Agora é só fechar E, pessoal Agora é só transmitir ao vivo Aperta aí Transmitir ao vivo Vocês vão ver que a live Já vai aparecer aqui Já tá gravando, pessoal Já tá Ao vivo Já tá no ar Só que tá como não listado Entendeu? Porque eu posso mudar as informações Sempre faça isso Nunca põe em público direto Porque aqui você pode vir E editar a hora que você Precisar, entendeu? Você pôr o título Descrição Tudo certinho Antes de você Deixar em público Mudou aqui Vou deixar em público, né? Já mudei aqui a descrição Tá tudo certinho Aí você colocou em público É só apertar Concluir Ok E agora só salva, né? Salvou Já era Já tá no ar Aperta aí Vou mostrar aqui o celular Pra você ver Pra você ver que já tá Transmitindo o vivo Em outros aparelhos Tá vendo? Isso aqui, né? No meu celular E o vídeo já tá rodando Beleza? Já tá em público Então é isso aí, galerinha Espero que tenha ajudado Deixa um like Se inscreve aí Qualquer dúvida Deixa nos comentários Vou deixando Eu vou estar respondendo E qualquer dúvida aí Sobre o aplicativo OBS Tipo como configurar Deixa nos comentários aí Que aí eu faço a segunda parte Beleza? Tchau, galerinha Valeu!